A CIDADE NO BRASIL Conseguiu encontrá-lo, Coringa, senhor? Sim, ele está na cobertura. Vejo que meus conselhos foram úteis. De novo. Ainda não. Chegar até ele não será fácil. Os elevadores estão desligados e há homens do Coringa por toda parte. Sei que o senhor vai dar um jeito de subir. Quanto a gente vai apagar o toque? O Coringa. É? Por quê? Olha o trabalhão que o Coringa teve para redecorar isso aqui. Ele está aqui. Isso é loucura. Para trás. E aí? Olha só, como é que o morcego resolveu aparecer? Você só está meio atrasado para o jantar. Sua sorte tem que ser... O que é que está pegando aí? Pode começar aí. Por favor, não faz isso! Eu tenho família! Luciano! Como a gente vai derrubar esses caras? O que vocês... Ninguém exagerou, só que... Isso vai machucar! A gente vai fazer ele clonar! Agora que eu pego o leque! Por favor! Não me machuque! Não, estou aqui para ajudar! Tá bom! Por favor! Eles pegaram meus amigos! Eles estão como reféns no Overview Bar! Onde fica isso? É o bar suspenso! Entre as torres! Tchau! 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 Um tiro! Isso é uma perda. Pra você, Kirste. Pra mim? Acha que eu não tô de perda, hein? Maldena! Perto! Alguém busca pá! Você não vai! Você é só uma pessoa. Já se preparou? Põe, creia que é da... O Técnolo está feliz! Onde o Saturnes encontrou esses caras? Claro, eles podem fazer pose de durões, mas é só colocar um deles na cadeira elétrica pra ser uma choradeira só. Eu sei muito bem o que estou falando. Preciso subir por esse tubo de ventilação. Vocês dois, Brandon. O Máscara Negra já respondeu? Negativo. Não disse nada desde que entrou no prédio. O desgraçado do Sayones acha que pode ignorar a gente? E o Gork? Ele saiu pra investigar uma invasão do Máscara Negrações abandonada. Mas falaram que a Vic dele não está sabendo. Droga! Estou chegando! E então... Não tem nada. Ah! Ah! aqui e o que é isso o que eu fiz neste lugar eu sei eu sei eu exagerei um pouco o que eu posso dizer espero que logo está tudo com a senhora o bicho vai pegar oi 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 Moore chine oi 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 E agora, o Coringa mandou você fazer este pobre homem gritar até não aguentar mais. Se eu tentar tirá-lo dali, ele vai ser eletrocutado. Preciso entrar no jogo dele. Quando você era criança, eu estou aportado. Nacional, do começo ao fim. Eu nunca fui muito bom nisso. Mas esse cavaleiro disse que é. Ele conseguiu. Meu Deus do céu. Eu posso medir. Você sabe tirar as pessoas do sofrimento. Mas tem uma coisa, uma poesia que você precisa melhorar. Se eu penso de um bom. Você não deu nem um sorrisinho hoje. E você sabe o que diria por aí. Um sorriso sempre melhor no dia. Esse não está dando certo. Por pendurar você como um salame, tem que cortar uma batia de cada vez. O quê? Está me guardando para o final? Você vai morrer o final? Há o trabalho! Mamãe de sábio, meu amor, seu Guilherme, vamos afiar ela! Falta de espaço! Você pensou que tinha acabado? Não pensou? Você arruinou minha atração de Natal? Mas agora não consegue nem encontrar a porta de saída? Rapaz triste, é que nem existe porta, isso mesmo! Ninguém sai daqui! Admito que isso é meio repetitivo, mas qualquer embarque é assim, haha! A verdade dói, mas pode ser assim mesmo! Cheguei a porta só há alguns dias, e se aproximou mais do que você fez em... quanto tempo? Dois anos? Há quanto tempo você começou com essa história de usar fantasia? Roman Sionis? Já era! Lobo? Nossa, corrupto até o último vídeo de cabelo, dei um jeito nele! Aquele carcereiro da Blackgate? Desculpa! Tá bom, você já brincou em tudo do meu barquinho! Dizem que você já deveria estar morto agora, haha! Se me dá licença, vou matar do arquiteto incompreendente! Pegar seu inútil! Chefe, por favor, não! Pessoal que podia se esconder da gente! Por favor! Quem é você? Eu vim ajudar! São mais pessoas! Eles pegaram meus colegas! Eles... estão sendo forçados a... Não se preocupe, não vou deixar nada de ruim acontecer! Tá bom! Vá depressa! O morcego não apareceu! E se a gente apagar esses caras? É, que se dane! Vamos em frente! Ele falou pra matar a galera! Pessoal, olha! Tô na defesa! Oi, mãe! Aí, Vicky! Aqui, gatinha! Viu mais isso? Tá bravo! Pelo스� confidentimza... Quem quiser correr? Estamos em frente! Toute a coisa doach mesmo? Peload .. Ei, não falta... O que é isso? Os reféns estão seguros, preciso correr até a cobertura e deter o Coringa. Os reféns estão seguros. 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 Os reféns estão seguros.